Campeonato Brasileiro, Grupo A, no sábado em Salvador, Bahia, o Vitória recebeu o Botafogo, que abriu o marcador. Jamir, de longe, na falha do goleiro Nilson. Túlio aumentou para dois com um golaço, tá aí. No segundo tempo, Vitória começou perdendo um pênalti cobrado por Adoilson. Mas logo depois, Ney diminuiu. E o estreante botafoguense Marcelo Alves, que acabara de entrar, fez contra no primeiro toque dele na bola. Final, Vitória 2, Botafogo 2. Túlio, artilheiro do último brasileiro, tendo ao tri. Apenas eles, Zico e Roberto Dinamite foram duas vezes artilheiros do Brasileirão. O Palmeiras passou como um trator pelo Guarani no Parque Antártica, em São Paulo. Edilson fez o primeiro gol do campeonato, gol mais rápido na rodada, dois minutos. Depois, Nilson aumentou. No terceiro, novamente Edilson, que já é o artilheiro do campeonato, com dois gols. O Palmeiras estreia bem no Brasileirão, 3 a 0 no Guarani. O Palmeiras luta pelo tricampeonato. O Paraná, campeão paranaense de 95, deu uma chinelada no Grêmio, jogando em Curitiba. Guilherme bate falta com categoria. No contra-ataque, Claudinho aumenta para o Paraná. Final, Paraná 2, Grêmio 0. O Grêmio jogou com o time reserva para poupar o titular, que começa a disputar as finais da Libertadores, quarta-feira, contra o Nacional de Medellín. Cruzeiro e Juventude de Caxias, do Estádio Independência, em Belo Horizonte. Os gaúchos começaram empolgados com a bicicleta de Cuca. O Cruzeiro respondeu. Paulo Roberto chutou bem, mas o zagueirão salvou. Cruzeiro e Juventude ficaram mesmo no 0 a 0. O jogo marcou a estreia do Juventude no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Santos recebeu o Goiás na Vila Belmiro e o artilheiro Giovanni marcou o primeiro. Logo depois, o zagueiro Márcio aproveitou a cobrança de Corden e empatou de cabeça. Atenção agora, na cobrança de falta de Marcelo Passos, o Cereza o cabeceou na trave. Jameli pegou o rebote, mas o zagueiro salvou. Marquinho Gabichaba mandou de novo na trave. A cabeçada de Cereza acabou nas mãos de Clemer. Veja outra vez, uma jogada sensacional. Santos e Goiás ficaram no 1 a 1. Há 30 anos, o Santos sonha com o título brasileiro. O Fluminense jogou em casa nas laranjeiras contra o Criciúma e venceu com um gol no contra-ataque. A Hilton recebeu de Renato e chutou no canto esquerdo do goleiro Sadi. Fluminense 1, Criciúma 0, placar final. O Fluminense, campeão do Rio de Janeiro, nunca perdeu em casa para o Criciúma, campeão catarinense. Esporte e Portuguesa jogaram no Recife. Jefferson fez boa defesa no chute de Zinho. E a Portuguesa perdeu a oportunidade de abrir o marcador. O Leão então foi para cima. Alex chutou, mas Neneca espalmou. Esporte 0, Portuguesa 0. O técnico Levir Kupi, campeão mineiro pelo Atlético, estreou na Portuguesa. No primeiro do Palmeiras, índio cobra falta. Flávio Conceição manda uma bomba de pé esquerdo. Um golaço de Flávio Conceição. Vale a pena ver outra vez. Palmeiras 1, Bragantino 0. No segundo gol do Palmeiras, Embragança Paulista. Jogada individual de Edilson. Pela esquerda, ele deu dois grandes dribles. E marcou mais um lindo gol na vitória do Palmeiras. A primeira, Embragança Paulista. Veja de novo que maravilha o gol de Edilson. Placar final, Bragantino 0, Palmeiras 2. A segunda vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele começa o segundo tempo no lugar de Moisés. E no primeiro lance, serve a Donizete, que dá a Túlio de bandeja. 1 a 0. O Paysandu reage. Na cobrança de córner, Gilmar Francisco, ex-Botafogo, cabeceia forte e empata. 1 a 1. O susto durou até os 34. De novo, Donizete arranca e faz um cruzamento perfeito. Túlio não perdoa. 2 a 1. A dupla infernal repete a dose 3 minutos depois. Donizete para Túlio. É quase um replay. Final, Botafogo 3, Paysandu 1. O placar do Sul e pegou o Juventude. Sílvio divide com a zaga e Daniel Frasson pega a sobra, batendo da entrada da área. Paraná, 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, o empate do Juventude volta de Marcão em Fernando. O juiz Oswaldo Meira marca a pênalti. Cuca bate, Regis defende. Mas a bola pega efeito e entra para azar do goleiro do Paraná e sorte de Cuca. 1 a 1. No segundo tempo, Maurílio cruza e Denilson faz de cabeça. É o gol da vitória. Paraná 2, Juventude 1. Abre o marcador, Marcelinho acerta a trave. Na volta, o zagueiro rebate errado. E Serginho de bicicleta faz um golaço que merece até comemoração especial. Esse merece, veja outra vez. No segundo tempo, a reação do Guarani, cruzamento do lateral Anderson. Luizão, artimeiro, completa. 1 a 1. Agora, a virada. Diz Alminha, toca de cabeça. Luizão erra o passe, mas acerta o gol. Isso é que vale. É o gol da vitória. Guarani 2, Corinthians 1. Renato Gaúcho é o autor do gol mais rápido do campeonato. O Bahia dá a saída, acompanha, mas o time do Fluminense fica com a bola. Veja o reloginho. O zagueiro Lima faz o lançamento longo. Agora, a Hilton recebe. Numa bonita jogada, veja só, se livra de um zagueiro e cruza da direita. Renato, vai lá, faz de cabeça. Acompanhe, é agora, tudo isso em 23 segundos. A bola nem toca na rede. Foi o único gol do jogo. Bahia 0, Fluminense 1. Grupo A da primeira divisão do brasileiro. Em Curitiba, Paraná e Palmeiras. Maurílio bate a falta e a Dio Baiano desvia para o gol. Veja por trás a jogada de dois ex-palmeirenses no gol do Paraná. Final Paraná 1, Palmeiras 0. Estádio Couto Pereira, em Curitiba, 26.823 pagantes. Cafu do Palmeiras e Marcão do Paraná foram expulsos. Foi a primeira partida de Vanderlei Luxemburgo contra o time que ele dirigiu no ano passado. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. 12 segundos de jogo e Marcelo faz para o Cruzeiro o gol mais rápido do campeonato. Agora o segundo do Cruzeiro. Paulinho toca para Marcelo, que dribla o goleiro Ronaldo e faz 2 a 0. Final Cruzeiro 2, Corinthians 0. O jogo foi no Mineirão, assistido por 22.795 pessoas. Há 20 anos o time mineiro não vencia o Corinthians em casa. O gol de Marcelo, aos 12 segundos, entra para a história. Foi o mais rápido de todos os campeonatos brasileiros. No Mangueirão, em Belém, Paysandu e Vitória. Aos 47 minutos do primeiro tempo, a do Wilson fez 1 a 0 Vitória. O time da casa pressiona no segundo tempo e Gilson é derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo, Gilson, vai lá e define o placar. Paysandu 1, Vitória 1, final. Estádio Mangueirão, em Belém. 7.983 pessoas pagaram ingressos. O Vitória tem o técnico mais novo do campeonato, Pericles Chamusca. Botafogo e Guarani. Logo no início, a defesa do Botafogo falha e Fernando Diniz bota o Guarani na frente. 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Djalminha faz pênalti em Donizete. Túlio bate para fazer o quinto gol dele no campeonato. 1 a 1. No segundo tempo, Donizete faz o gol da virada Alvinegra. 2 a 1. E o mesmo Donizete faz o terceiro para definir o placar. Final, Botafogo 3, Guarani 1. O jogo foi no Caio Martins, em Niterói. Público, 4.782 pessoas. Xaumim e Luizão do Guarani foram expulsos. Túlio é o artilheiro do campeonato com 5 gols. Em São Januário, o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Ainda no primeiro tempo, Edmundo Livre abre o placar. 1 a 0, Flamengo. No segundo tempo, depois do corner, Marcelo Henrique tenta duas vezes até conseguir o gol do empate. Flamengo 1, Bragantino 1. No finzinho do jogo, Aluísio manda a bomba de longe. O goleiro Marcelo não segura. Romário completa com categoria. Final, Flamengo 2, Bragantino 1. Estádio de São Januário, no Rio. Público, 6.626 pagantes. Júnior e Marcelo Henrique do Bragantino foram expulsos. Foi a primeira partida de Edmundo com a camisa do Flamengo em jogos oficiais. Quem brasileirão na Vila Belmiro, Santos e Vasco. Logo no início, Jameli bate o corner e pintado marca de cabeça. 1 a 0, Santos. Poucos minutos depois, a defesa do Vasco para. E Macedo Livre não tem trabalho para fazer mais um. 2 a 0, Santos. Só no finzinho do primeiro tempo, o Vasco começa a reação. Leonardo chuta com precisão no canto. 2 a 1 no placar. No segundo tempo, o cruzamento de Pimentel encontra a cabeça de Leonardo. 2 a 2. O Santos fica tonto e o Vasco aproveita. Leonardo deixa Valdir livre e ele marca o gol da virada. 3 a 2. Juninho, com um belo chute de fora da área, faz mais um. 4 a 2, Vasco. O Santos ainda tenta reagir e consegue o terceiro gol com Jameli. 4 a 3. É, mas a tarde era vascaína e Valdir faz um carnaval na defesa santista para marcar um lindo gol e fechar a goleada. Final, Santos 3. Vasco 5 na Vila Belmiro, em Santos. 5.670 pagantes. O Vasco chegou 12 vezes ao gol do Santos e marcou 5. Um aproveitamento de quase 50%. São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Pavão cruza. Amarildo põe o São Paulo na frente. Confira por outro ângulo o cruzamento de Pavão e a conclusão de Amarildo. O Atlético reage. Cleiton chuta forte. Zete rebate. Reinaldo pega a sobra. São Paulo 1, Atlético Mineiro também 1. Mal resultado para o São Paulo, que desperdiçou esta chance incrível com Cláudio Moura. São Paulo 1, Atlético 1 no Morumbi. Público 3.200 pessoas só. O Atlético não vence um campeonato brasileiro desde 71. No Parque Antártica Portuguesa e Goiás. Na jogada de contra-ataque, João Paulo desce pela esquerda. Chuta cruzado para Sandoval completar. Goiás 1 a 0. O empate da Portuguesa. Zé Roberto cruza. Flávio desvia. Itiba completa. 1 a 1. O gol do vira-vira. Betinho toca para Flávio, que manda a bomba da entrada da área. Final Portuguesa 2. Goiás 1. Finalzinho do jogo. O Goiás tem a chance do empate. Wallace bate o pênalti. E Nenéca voa para defender. Portuguesa e Goiás jogaram no Parque Antártica em São Paulo. Público 1.134 pessoas. Augusto e Heidner do Goiás foram expulsos. A Portuguesa foi o único time paulista a vencer nesta rodada. Internacional e Criciúma. O campeão catarinense marca primeiro. Paulo da Pinta escorando o cruzamento. 1 a 0. O Inter só reage no segundo tempo. Mazinho Loyola cruza e Valber completa. 1 a 1. A virada do Colorado começou neste passe de Wagner para Valber marcar o segundo dele no jogo. 2 a 1 Inter. Mas no último minuto, Wilson aproveita o rebote na área e define o placar. Final Internacional 2, Criciúma 2. O jogo foi no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Público 9.659 pagantes. Foi a estreia do atacante Valber com a camisa do Inter. Em Salvador, o Esporte Recife na frente do Bahia. Joãozinho faz boa jogada e cruza. Gaúcho toca e Marcelo empurra para o gol. 1 a 0 Esporte. E o Bahia chega ao empate. Cruzamento da esquerda. A bola acaba sobrando para Odemilson, que chuta. A bola bate na zaga e Ângelo completa. Final, Bahia 1, Esporte Recife 1. O jogo foi no estádio Pituassu, em Salvador. Público, 10 mil 25 pagantes. Fluminense enfrentou o União São João de Araras em Maceió. O Tricolor saiu na frente com Sorley. A bola ainda desviou no zagueiro. 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Renato Gaúcho aumenta. 2 a 0 Fluminense. Jutou com força, com raiva. Uma bela penetração. O União tentou a reação. E fez o primeiro gol com Lisandro no início do segundo tempo. 2 a 1. Aos 39, Ailton fez bela jogada e fechou o placar. Fluminense 3, União São João 1. Vamos agora, Portuguesa e Goiás. No Morumbi, o Corinthians saiu na frente. Zé Elias bate a falta. Elivelton domina, engana o zagueiro e de pé direito chuta no ângulo. 1 a 0. Bonito gol. Logo em seguida, o empate do Paraná. Paulo Miranda cruza. Maurílio marca de pé esquerdo. Corinthians, que ainda não venceu um Paraná líder com 10 pontos, ganhos também 1. Em Belém, Paysandu e Juventude. O zagueiro do Juventude dá um presente, tirando o impedimento de Nuno. Gilson, então, abre o placar para o Paysandu. O auxiliar chegou a levantar a bandeira, mas o juiz confirmou o gol. No segundo tempo, mais um do Paysandu. Nuno, de cabeça. Paysandu 2, Juventude 0. Em Bragança Paulista, o Bragantino surpreendeu o Botafogo. Valmir foi na área e Kelly, de cabeça, faz o único gol do jogo. Confira, Kelly subiu mais do que Gotardo e encobriu o goleiro Wagner. Bragantino 1, Botafogo 0. Primeira derrota de um time do Rio. Bom jogo no Mineirão, Atlético e Portuguesa. Jogada ensaiada, bem tramada. Golaço de Flávio, de cabeça. Portuguesa 1 a 0. Renaldo, de pênalti. Empata para o Atlético, 1 a 1. A virada do Atlético. Canela chuta de longe. Neneca não segura. Renaldo tenta, mas é Cairo. Com classe e estilo, que marca o segundo gol do Atlético. 2 a 1. Mas no final, Tiba, também de pênalti. No cantinho, fecha o placar. Atlético 2, Portuguesa 2. Em Criciúma, Criciúma e esporte. Luiz Carlos bate o córner com perfeição. Gol olímpico. Vale rever a façanha do atacante Luiz Carlos. Criciúma 1, esporte 0. Em São Januário, no Rio, Vasco recebeu o União São João. Valdir lança. Pimentel cruza. E Olindo, livre, livre, faz. Contra. Reveja a lambança do zagueiro do União. Vasco, 2 jogos, 2 vitórias, 1, União, 0. O gol parecia uma questão de tempo. E foi. Aos 33 minutos, Ronald Cruza e Leonardo, que tinha acabado de entrar no time, marca de cabeça. Um gol salvador, que deixa o Fluminense numa situação privilegiada no campeonato. Em Porto Alegre, o Internacional recebe o Bahia. O ex-palmeirense, o Valver, cruza para Leandro completar de cabeça. Inter, 1 a 0. O tetracampeão branco bate a falta com efeito. A bola ainda desvia no baiano e entra. 2 a 0. Segundo tempo, Josi Clare desconta de falta para o time da Boa Terra. Final Inter, 2, Bahia, 1. No Parque Antártica, em São Paulo, o Palmeiras tropeça no Cruzeiro. Marcelo recebe a bola na área, mata no peito e toca para Paulinho fazer o primeiro dos mineiros. Sete minutos depois, Índio levanta a bola. Miller, de cabeça, dá o passe para Edilson em outra cabeçada. Empatar, 1 a 1. E não dá nem para comemorar. Logo em seguida, o goleiro Veloso solta a bola e Alberto enche o pé. Cruzeiro, 2 a 1. Olha a bomba! Segundo tempo, Miller tabela com Edilson e chuta na saída do goleiro. É o novo empate do Palmeiras, 2 a 2. Mas nos descontos, Belete fica na cara do gol e tenta encobrir Veloso. O goleiro espalma, mas o rebote vai para Paulinho. É a vitória do time de Minas. Final, Cruzeiro 3, Palmeiras 2. Gols do Grupo A do Campeonato Brasileiro. Botafogo leva um susto na abertura da quinta rodada. Serginho toca para Tupanzinho. O atacante recebe a imposição legal e faz 1 a 0, Corinthians. O Botafogo chega ao empate em um chute rasteiro de Iranildo que o goleiro Ronaldo aceita, 1 a 1. Segundo tempo, Túlio completa o cruzamento de Marcelo Alves e marca o gol da paz. O sexto do artilheiro do Brasileirão. Final, Botafogo de virada 2, Corinthians 1. Em Porto Alegre, o Grêmio tropeça no Paissandu. Antônio Carlos cruza para Augusto com uma cabeçada certeira a abrir o placar para os paraenses. 1 a 0. Os gaúchos vão à luta. Arce cobra o corner para Nildo de cabeça empatar. Final, Grêmio 1. Paissandu, também 1. Em Campinas, o Guarani recebe o Paraná. Claudinho faz pênalti em Anderson. A cobrança é de Djalminha. Guarani 1. Paraná 0. Placar final. Cruzeiro e Bragantino no interior paulista. O time de Minas começa o jogo pressionando. Paulinho cabeceia na trave. Alberto, ex-jogador do Bragantino, faz 1 a 0. Segundo tempo. Corner da esquerda. Adil aparece para empatar. Bragantino 1. Cruzeiro 1. Mais três minutos e o time da casa chega à vitória. Vaguinho chuta de fora da área e marca um golaço. Final. Bragantino vira, vira. 2. Cruzeiro 1. No Maracanã, o Palmeiras precisa de apenas 45 segundos para ficar na frente do Flamengo. Edilson toca. Nilson bate cruzado. 1 a 0, Verdão. O Flamengo reage no segundo tempo. Jair descobre Romário dentro da área. O baixinho chuta forte entre as perdas de Veloso. 1 a 1. Mais Edilson acaba com alegria rubro-negra. O craque palmeirense deixa o zagueiro Cláudio no chão. E manda a bola na cabeça de Miller. Palmeiras 2, Flamengo 1. Botafogo e Paraná Clube lideram o Grupo A com 10 pontos ganhos. Em terceiro aparece o Palmeiras com 9. Gols do Grupo B. Primeiro, São Paulo e Fluminense. Um confronto de tricolores. Antes da bola rolar, Renato Gaúcho e o técnico Tele Santana encerram com um beijo na testa. 9 anos de briga. Quem marca primeiro é o tricolor paulista com Cláudio Moura. Na comemoração, o atacante espanta os maus espíritos. Mas o Santos de Renato Gaúcho é mais forte. Ele faz o gol de empate ainda no primeiro tempo, cobrando falta. E o placar fica assim. São Paulo 1, Fluminense 1. O Santos de técnico novo despacha o Criciúma e consegue a primeira vitória no campeonato. No cruzamento de Marcelo Passos, Giovani faz de cabeça o gol da vitória do Peixe. 1 a 0. Em Salvador, o Bahia se dá bem em cima do Atlético Mineiro. O primeiro gol do time da Boa Terra vem no cruzamento de Naldinho. Raldinei se antecipa a zaga e manda para o Barbante. 1 a 0. Segundo tempo, boa jogada de Naldinho, que chuta e dentro da área. O goleiro Tafarel não segura, Bugica define o placar. Bahia 2, Atlético Mineiro 0. Internacional de Porto Alegre, União São João de Araras. O ex-palmeirense Valber faz o seu terceiro gol no campeonato e dá a vitória ao Colorado. Final, Inter 1, União São João 0. O esporte faz primeiro no jogo com o Goiás. Alex cruza para Joãozinho. A bola desvia no zagueiro Márcio e passa por baixo das pernas do goleiro Klemmer. 1 a 0. Sandoval manda a bola na área. O zagueiro Adriano tenta cortar e faz contra. Esporte 1, Goiás 1. Segundo tempo, Ednã bate a falta. A bola desvia na barreira, enganando o goleiro Jefferson. Goiás 2 a 1. O troco do esporte, Sandro manda a bomba. A bola bate no zagueiro Márcio mais uma vez e vai para o gol. Tudo igual, 2 a 2. O Goiás não desiste, faz mais um. Paulinho dá o passe de calcanhar para a conclusão de Sandoval. Goiás 3, Esporte 2. Portuguesa e Vasco, clássico da colônia Lusa. Zinho cruza da direita, Kiba mergulha. De cabeça, 1 a 0 para os paulistas. Leto troca passes com Tiba e chuta entre as pernas do goleiro Carlos Germano. É o segundo da portuguesa. O Vasco reage. Tinho cobra a falta. A bola bate em Roque e engana o goleiro Neneca. Portuguesa 2, Vasco 1. Um minuto depois, Valdir cruza para Charles Guerreiro deixar tudo igual. 2 a 2. Segundo tempo, a portuguesa volta a ficar na frente. O lateral Zé Roberto rouba a bola na defesa. Sai driblando todo mundo até soltar uma bomba que vai no ângulo do gol de Carlos Germano. Um golaço, 3 a 2 no placar. O zagueiro Luizão faz pênalti em Jefferson. O atacante Valdir bate com categoria. Portuguesa 3, Vasco 3. O Fluminense está disparado na frente do grupo B. O tricolor carioca tem 13 pontos. Vasco e Internacional estão empatados em segundo com 7. O Grêmio foi a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Arce, batendo falta, fez este belo gol. 1 a 0 para o Grêmio. Fazendo a terceira partida dele no Campeonato Brasileiro. O empate do Juventude aconteceu no segundo tempo num lance polêmico. Paulo Sérgio chuta. Quando ele bate na bola, tem um jogador do Juventude impedido. Que faz o desvio para Griso marcar. Placar final, 1 a 1. Com muita reclamação do time do Grêmio. O Grêmio tem 3 pontos. O Juventude, 4. O Bragantino venceu o Corinthians e soma agora 9 pontos em 5 jogos. Está na terceira posição do grupo. Luiz Miller, batendo cruzado, fez 1 a 0 o Bragantino. Ainda no primeiro tempo, o escanteio da direita. Luiz Miller de novo, tocando de primeira. 2 a 0. O Corinthians, que em 5 jogos soma apenas 1 ponto ganho, diminuiu com esta falta que Fabinho Fontes bateu. Meio desviou e ela foi para o gol. Final no Parque São Jorge. Corinthians 1, Bragantino 2. Em Belém do Pará, Mangueirão lotado para Paissandu e Flamengo. No segundo tempo, Paulo César rebate e Nuno faz. Paissandu 1, Flamengo 0. O segundo gol da equipe do Paissandu foi de Daniel. Um chute de longe, um golaço. Veja a curva que a bola fez. Final, Paissandu 2, Flamengo 0. O Paissandu tem 5 jogos e 8 pontos. O Flamengo em 4 partidas, 4 pontos. Foi no barradão, Paulinho Kobayashi deu um passe de calcar para Wilson, que tocou para Adoilson abrir o placar. 1 a 0, vitória. Elias fez boa jogada e achou o dão, que driblou o zagueiro e chutou. Final, vitória 2. Grêmio 0. Palmeiras e Botafogo jogaram em Presidente Prudente. Interior paulista. Nilson lançou Edilson, que fez 1 a 0 para o Verdão. Veja de novo. No segundo tempo, Beto cruzou na área para a cabeçada de Sérgio Manuel. Botafogo 1, Palmeiras 1. E depois, Mancuso tocou de cabeça para Miller fazer. Palmeiras 2, Botafogo 1, placar final. Serra Dourada não é fácil. Zé Teodoro cruzou e Sandoval fez 1 a 0, Goiás. Agora o cruzamento vem da esquerda. De João Paulo, Sandoval estava lá para conferir. Ele é vice-artilheiro do Brasileiro, junto com Edilson do Palmeiras, com 5 gols. Final, Goiás 2, vitória 0. No Beira Rio, o Internacional massacrou o Santos. Valber lançou o Leandro, que fuzilou. 1 a 0 para os gaúchos. Cruzamento de Marquinho e o gol de empate de Giovani. Santos 1, Internacional 1. Ronaldo entrou na área e tocou para trás. Caio marcou. Inter 2, Santos 1. Bola na área do Santos. Leandro cabeceou e Edinho falhou. Inter 3, Santos 1. No segundo tempo, Mazinho Loiola foi lançado e tocou para Leandro. Livre, ele estufou a rede. 4 a 1 para o Inter. Giovani de pênalti diminuiu. Final, Internacional 4, Santos 2. Quem se deu bem, né? Goleiro Juliano não segura e Caio marca o primeiro do tricolor. Juninho faz boa jogada e toca para Caio. O atacante se livra da marcação, passa pelo goleiro e manda para as redes. É o segundo gol de Caio. Final, São Paulo 2, União São João 0. Grupo A do Campeonato Brasileiro. Ontem no Pacaibu, Corinthians e Flamengo. Serginho recebe de Elivelton a defesa rubro-negra para e ele faz o primeiro gol do Corinthians. Agora é Zé Elias quem deixa Serginho livre para marcar o segundo gol. Mais uma vez, a defesa do Flamengo para pedindo impedimento. 2 a 0. No finzinho do jogo, o Flamengo pressiona. Rodrigo dribla, centra e Romário diminuem a diferença. Corinthians 2, Flamengo 1. Por causa de mais esta derrota, o técnico Edinho foi demitido hoje pela diretoria do Flamengo. Hoje, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, o Bragantino saiu na frente do Juventude. Adil faz bela jogada, recebe na frente e toca na saída do goleiro Márcio. 1 a 0 para o time paulista. Ainda no primeiro tempo, Galeano se livra da zaga e cruza para Edson cabecear. Final, Juventude Lanterra do grupo com 3 pontos. 1, Bragantino também 1. No estádio Olímpico, em Porto Alegre, o Grêmio parte para cima do Guarani. Carlos Miguel bate a falta. Nildo aproveita o rebote. 1 a 0, Grêmio. O Guarani reage com o Luizão pela direita. Ele bota a bola na cabeça de Alex. Gol do Guarani, 1 a 1. O Grêmio volta a pressionar. Nildo entra pela direita, cruza. Bola bate na zaga, sobra para Carlos Miguel completar. Grêmio 2. Guarani 1, placar final. No Mineirão, Cruzeiro e Vitória. Roberto Gaúcho cruza da esquerda e Paulinho domina no peito antes de marcar. 1 a 0, Cruzeiro. Segundo tempo agora. Mais um cruzamento de Roberto Gaúcho, cabeçada de Vanderlei e gol de Marcelo. Aproveitando o rebote da zaga. 2 a 0, Cruzeiro. Quem cruza agora é Paulo Roberto. Paulinho tenta, mas erra. A bola sobra para Dinei. Ele fecha o placar. Cruzeiro 3, Vitória da Bahia 0. Agora o Grupo B do Brasileiro. Ontem, no Mineirão, o Santos na frente do Atlético. Robert cruza, Jameli domina, gira o corpo e faz. 1 a 0, Santos. Nesse ataque do Santos, só três jogadores tocam na bola. O goleiro Edinho chuta para frente. Wellington toca de cabeça e Camanto cai. A dribla, Tafarel para marcar. 2 a 0, Santos. Agora o gol do Atlético. Acir cruza, Reinaldo tenta, zaga rebate e Cleiton pega de primeira. Final Atlético 1, Santos 2. Na ilha do Retiro, em Recife, Esporte Recife Internacional. Erlon escora o escanteio e faz 1 a 0, Esporte. Boa trama do Esporte. Alex, Joãozinho e Chiquinho, que toca de calcanhar. Que bonito. Para o Roberto Cavalo fechar o placar. Esporte 2, Inter 0. Primeira vitória do Esporte, primeira derrota do Inter. Bahia e Criciúma jogaram no Pituaçu, em Salvador, e ficaram no 0 a 0. Mas o Macula perdeu um gol feito dentro da pequena área, que podia ter dado a vitória ao time da casa. Repare aí, ó. Que a bola nem saiu pela linha de fundo. Em Goiânia, Goiás e União São João. Cruzamento de Wallace, encontra Sandoval na área, 1 a 0, Goiás. Sandoval, artilheiro do Brasileiro, junto com Túlio do Botafogo. Seis gols. Agora Alex tabela com Paulinho e marca um belo gol. É o segundo do Goiás. Olha a jogada, é de João Paulo. Ele chuta quase sem ângulo. Alex completa depois da linha, mas o juiz dá gol de João Paulo. Final, Goiás, vice-líder do grupo 3, União São João 0.